Música Eu gostaria que o senhor falasse o seguinte, o que representa a Igreja Batista Nacional Central no cenário evangélico aqui em Goiás? Olha, essa igreja, primeiramente, ela representa muito na minha vida e na vida da nossa igreja. Porque hoje nós já temos, a nossa igreja já tem bisneta já, né? Gerada a Batista Nacional Central aqui de Rio Verde. Na convenção, em Goiás, ela é uma igreja que recebe o seminário, acolhe o seminário, tem produzido diversos obreiros para o Estado e fora do Estado, que hoje nós temos trabalho em São Paulo e no Paraná, fruto do trabalho dos irmãos aqui, e no Maranhão também, fruto do trabalho da igreja aqui, Batista Nacional Central aqui de Rio Verde. É uma igreja cujo pastor é um dos líderes da Convenção Batista Nacional do Estado de Goiás, é o presidente da associação aqui no Sudoeste, tem feito um grande trabalho, e já é uma pessoa hoje respeitada a nível estadual e já reconhecida a nível nacional. Então, essa igreja é uma igreja importantíssima, estrategicamente falando, para o trabalho missionário da Convenção Batista Nacional. Estamos alegres em estar aqui hoje. Pastor, então, para a gente finalizar, que você deixasse uma pequena mensagem para esse pessoal aqui da igreja. Olha, gente, vocês são gente boa demais, vocês estão de parabéns com o trabalho que vocês têm feito aqui, e o que vocês têm que fazer é continuar como vocês estão, porque se ao longo desses anos, tantos frutos a gente pode colher na comemoração dos 10 anos, continuando como vocês estão, na mesma marcha, no mesmo ritmo, fiéis ao Senhor, se vindo ao Senhor com alegria. Daqui 10 anos, maiores frutos e melhores frutos nós estaremos colhendo dessa marcha, e estamos todos juntos aí. Tudo que eu posso conquistar, não se compara a Tua presença. Ele é o prazer de te adorar, dias em dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito, eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Declare. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Tudo que eu posso conquistar, não se compara a Tua presença. O que eu posso conquistar, não se compara a Tua presença. Nem ao prazer de te adorar, dias em dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi. Tocar, te sentir, tuas mãos te tocar. Podes fazer em mim o que tens de fazer. Quero ser segundo teu coração. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Este é o alvo da minha vida, Senhor. O alvo da minha vida, Senhor. EUFRAVA-EU O ALVADO 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 O ALVADO